Nós já falamos aqui que cerca de 5 mil candidatos no Piauí estavam aptos a realizar a prova do Enem. Inclusive, mostramos no início do programa a movimentação nos dois locais de aplicação de provas aqui em Teresina. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto abordando a prova de redação, que trouxe como tema Caminhos para Combater o Racismo no Brasil. No primeiro Enem, que foi aplicado já esse ano, foi abordada a religiosidade e a gente passa aqui no estúdio a conversar a partir de agora com a professora Patrícia Lima, professora de redação, que nos traz mais informações, inclusive já sabendo da sua avaliação inicial, professora, sobre a escolha desse tema. Era esperado? Bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia a todos. É um tema já esperado, já previsto, pelo fato de, como você há pouco afirmou, a primeira edição, ter contemplado como temática o combate aos crimes, as formas de intolerância quanto à religiosidade no Brasil. Foi uma escolha muito pertinente, uma escolha muito boa, afinal, neste ano nós tivemos muitos casos de racismo, de injúria racial, de preconceito, discriminação e já era uma temática, portanto, esperada. Vocês abordaram isso com os alunos durante o ano e de que forma? Sim, nós abordamos neste ano em forma de debates em sala de aula acerca das causas, das principais causas, as principais consequências e, principalmente, as propostas, os caminhos para se combater a intolerância quanto à cor da pele, racismo, injúria racial, enfim. Quando se fala sobre racismo, o que não pode deixar de constar lá na prova, no texto, professora? É interessante, seria muito interessante que o candidato tivesse feito uma contextualização histórica. Afinal, esse preconceito quanto à cor da pele, o racismo, ele é oriundo de uma sociedade que discriminou durante muito tempo os afrodescendentes, os negros no Brasil. Apesar da abolição da escravatura em 1888, ainda hoje se percebe essa discriminação, esse preconceito, essa intolerância com relação aos afrodescendentes no Brasil. As pessoas, o alunado, se sente à vontade, de fato, para falar sobre esse tema? Você percebe isso, professora, em sala de aula? Eu percebo, sim, porque, como disse, é uma questão que, neste ano, foi bastante abordada. É interessante ressaltar, também, a potencialização da internet. Na internet, como um fator de potencialização para esse tipo de comportamento, para o racismo, nós tivemos, neste ano, por exemplo, os casos da apresentadora Maria Júlia Coutinho, do Jornal Nacional. Nós tivemos, também, o caso da atriz Thaís Araújo, vítimas de injúria racial pela internet. E, recentemente, o caso da filha do Bruno Galhaço, do ator. Ah, quer dizer que as redes sociais, também, têm se percebido, têm se caracterizado como um meio de difusão dessa intolerância racial. Sim, a internet como um potencializador de difusão. Mas, ao mesmo tempo, a internet, ela pode ser um caminho, como solicitou o tema, para minimizar essa problemática. Por meio de denúncias, por meio de sites, que possam vir a informar mais a população como se proteger. Por meio de campanhas, pelas próprias redes sociais. Então, o Enem, definitivamente, encerrado na sua versão 2016, professora, o alunado que participou, os candidatos que participaram, agora é aguardar. Agora é aguardar. O que é levado em consideração, no momento, da correção da prova de redação? A correção da prova de redação do Enem, ela é feita por meio da análise de cinco competências. Então, observa-se na competência um, os aspectos linguísticos, os aspectos voltados para a escura dos vocábulos, para as questões mais gramaticais. E, quanto à competência número dois, adequação ao tema, adequação ao tipo de texto, dissertativo argumentativo. A competência número três, quanto à argumentação, às informações que ele aprendeu para defender um ponto de vista. A competência quatro, quanto à organização geral do texto, coesão, principalmente. E a competência cinco, são os caminhos, as propostas de intervenção para minimizar a problemática apresentada na proposta de redação. E eu quero agradecer a professora Patrícia Lima, pelas informações que trouxe ao Notícia da Manhã, fazendo essa avaliação da prova de redação do Enem aplicado nesse fim de semana. Obrigado, professora. Muito obrigada.